Oi gente, tudo bom? Hoje é domingo, né? De descanso, mas lembra o concurseiro, porque é concurseiro, não descansa também aos domingos, tá? Tava vendo o pessoal agora no grupo do WhatsApp, falando, ah, hoje é domingo, eu vou dar uma descansada, beleza, dá uma descansadazinha, mas pense, quantas pessoas devem estar estudando agora nesse domingo? Quantas, né? Que enquanto você tá aí assistindo o The Voice Kids, então vai já assistir o Faustão, quantas pessoas não estão estudando, né? Claro que a gente tem o direito de descansar, até pra mente relaxar, mas deixa pra curtir finais de semana, o carnaval vem aí, deixa pra curtir o carnaval quando for aprovado, quando uma posse, né? Deixa pra curtir a vida aí após a posse, beleza? Beleza? Aproveitando isso, a gente veio aí dar uma super dica em direito constitucional, tá? A nossa dica de direito constitucional hoje é exatamente sobre o artigo 7º da Constituição. Na hora que a gente tá falando do artigo 7º, você vai lembrar o seguinte, ó, ele é que parou o artigo 7º, ele é que parou os trabalhadores urbanos com os trabalhadores rurais. Mas na hora que você começa a ler o caput do artigo 7º, você vai observar que o rol, ele é meramente exemplificativo. Existem outros direitos, outros direitos que não estão lá, que podem estar em outros artigos da Constituição, que podem estar em leis extravagantes, tá certo? Então, a primeira observação. Segunda, trabalhador urbano, trabalhador doméstico e trabalhador rural são equiparados? Não, não são. O trabalhador doméstico ainda não foi equiparado ao urbano e rural. Lá no parágrafo único do artigo 7º, nós temos lá os direitos, tá? Os direitos do trabalhador doméstico. A primeira parte são normas de eficácia plena, autoaplicáveis. A segunda parte são normas de eficácia limitada. Eles dependem de uma lei pra sua regulamentação. Mas lembrando, ainda não foram equiparados. Mais uma coisa. Lá no artigo 7º, inciso 34, ele fala do trabalhador avulso. Lembre-se que na sua prova, o trabalhador avulso tem os mesmos direitos do trabalhador urbano e do trabalhador rural, tá certo? Ele equipara o avulso ao trabalhador com vínculo. Claro, dentro das suas peculiaridades, tá? Dentro das suas peculiaridades. O que mais que eu preciso saber sobre o artigo 7º? Uma coisa interessante, que talvez até mude, né? Tem uma emenda aí. Mas o prazo prescricional. O prazo prescricional, ele é quinquenal. Quer dizer, a partir do momento que você ajuiza uma ação, da data do ajuizamento da ação, você pode cobrar os 5 últimos anos. Da data do ajuizamento da ação, você pode cobrar os 5 últimos anos. Agora, o prazo bienal, eu só falo de prazo bienal a partir do momento que ocorre a extinção do contrato. Enquanto não ocorrer a extinção do contrato, eu não falo de prazo bienal. A partir do momento que ocorreu a extinção do contrato, aí sim, eu falo do plano bienal. A partir dali, eu tenho 2 anos para ajuizar uma ação, para poder cobrar os 5 últimos. O quinquenal não muda. Sempre será 5 anos a contar da data do ajuizamento. O que conta é o prazo para frente. Se você foi demitido, ou pediu demissão, ou se aposentou, começa a contar um prazo de 2 anos para você requerer essa ação. Caso contrário, ocorrerá uma prescrição total. Lembrando que a anotação da CTPS, essa é imprescritível. O que mais que eu preciso saber lá do artigo 7? O que você precisa saber também é do artigo 7, inciso 28, que ele fala o seguinte. Qual é a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho? Qual é a responsabilidade dele? Aí você vai dizer. Lá na Constituição diz que a responsabilidade na ação de indenização por um acidente de trabalho, ela é subjetiva. O que é isso? Eu tenho que comprovar a culpa ou o dolo do empregador? Eu tenho que comprovar a culpa lato senso. Responsabilidade subjetiva. Mas você sabe que lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, no artigo 932, inciso 4, 933, ele traz situações de responsabilidade objetiva. Quando é que a responsabilidade do empregador será objetiva? Primeiro caso. Primeiro caso, responsabilidade objetiva, quando a atividade for uma atividade de risco. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E também será objetiva, também será objetiva, quando o ato praticado for culpa, o acidente foi ocasionado por culpa de um outro empregado ou então de um preposto desse empregador. A responsabilidade é objetiva. O empregador responde pelos atos dos seus empregados e dos seus prepostos de forma objetiva. Tranquilo? Então essa é a nossa dica de hoje sobre o artigo 7. A gente, como prometeu, a gente vai ficar fazendo aqui umas dicas no YouTube. Aproveita, faz aí a inscrição aí no nosso canal do YouTube. Vai lá no Instagram, arroba cardoso35. Segue a gente também lá no Instagram, tá certo? E a gente vai continuar postando aqui no YouTube essas dicas diárias. Vou tentar fazer diariamente. E o ao vivo, a gente vai tentar fazer uma vez por semana, tá? Se não der certo ainda a partir dessa semana, pós carnaval, a gente vai engrenar nisso aí. Vai dar certo sim. Desejando um excelente domingo a todos. Vão estudar. Quem não vai estudar mais, que já está cansado, dá uma relaxada, mas tenta estudar pelo menos um pouquinho mais tarde, né? Mas aproveita aí o domingo estudando da melhor forma possível, tá? Forte abraço a todos. Que Deus ilumine essas cabeças geniais. E vamos até a posse.